A equipa do Porto de Abrigo do Zomarine devolveu esta sexta-feira duas tardarugas ao meio selvagem. Nireta e Nima, assim se chamam, encontradas debilitadas, estiveram em reabilitação durante vários meses. Nireta foi encontrada em julho do ano passado e Nima em outubro. Ambas apresentavam dificuldades e estiveram vários meses em reabilitação no Porto de Abrigo do Zomarine. Hoje preparam-se para uma nova viagem, o regresso a casa. Uma visitou-nos, chegou-nos com cerca de 8 quilos, partiu agora com 27, outra tinha 1,6 quilo e hoje regressa ao mar já com mais de 7 quilos. Portanto vão muito mais fortes, vão maiores, mais robustas e com uma segunda oportunidade de vida no selvagem. A costa de Portimão foi o local escolhido para a devolução, numa operação planeada ao pormenor, à qual a marinha portuguesa se volta a juntar. Nesta libertação está sempre envolvida uma lancha de fiscalização da marinha e com o seu meio orgânico, que é a semirrígida, que é onde nós colocamos a tartaruga para ser libertada, ou seja, para termos mais estabilidade e estarmos mais perto da linha de água. Resgatar, reabilitar e devolver ao meio natural continua a ser a grande missão. E para que um dia mais tarde possam ser identificadas, ambas levam consigo um microchip na Barbatana. Se um dia, por exemplo, voltarem a uma praia de reprodução, no caso das fêmeas, os machos nunca o farão, mas as fêmeas sim, nós podemos ter alguma informação que nos permita perceber que realmente tudo funcionou e que se fecha o ciclo. Que este animal volta a uma praia e que faz duas, três posturas, com algumas dezenas ou centenas de ovos cada uma, e que ajuda a fazer o repovoamento destas espécies, que, como sabemos, são espécies ameaçadas de extinção. O futuro de Nireta e Nima continua a ser incerto, mas sabe-se que regressam a esta nova aventura, com o peso e as energias renovadas. Quanto à viagem, essa espera-se que seja muito longa.